Então, vamos dar sequência ao evento, com essa parte de discussão de casos clínicos, que é uma atividade tradicional do evento e que sempre tem sido bastante interessante e produtiva. Nós vamos convidar para fazer parte da mesa de discussão, e eu vou chamando, e vocês, por favor, vão subindo, o Dr. Afonso Nazário, professor da Escola Paulista de Medicina, o Dr. Antônio Frasson, professor na PUC, de Porto Alegre, e mastologista do Albert Einstein, aqui em São Paulo, o Dr. Carlos Ruiz, que, entre outros títulos, é hoje o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, o Dr. Edson Mantovani Barbosa, que é o coordenador da parte de mastologia do IBCC, o Dr. Fabrício Brennelli, que é doutor lá pela Unicamp, e que é mastologista do Spaução José, aqui em São Paulo, o Henrique Gebrin, que é professor da Escola Paulista e também diretor do Spauper Labaito, a Dra. Paula Tambelini, que é membro do Núcleo de Mastologia aqui do Spaução Libanês, Dr. Rubens Prudêncio, que é o responsável pelo Serviço de Mastologia do Spaução Cristóvão, e nós temos um convidado especial, Dr. Sérgio Orefti, que é um professor italiano que muitos dos senhores conhecem, e que foi, durante anos, um dos braços direitos do professor Veronese, no Instituto de Tumori de Milano. Eu conheci Orefti no Instituto Velho de Milano, vi operar, Orefti opera divinamente. Nós temos a sorte de hoje ele estar em São Paulo, em visita a um amigo, ao Brasil, em visita principalmente a sua amiga Maria Helena Rabai, e que também nos honra com a presença, e nós temos então a chance de contar com o Sérgio Orefti aqui. Eu queria dizer de público, Sérgio, queria dizer de público que a Itália merecia ganhar da Espanha ontem. Itália jogou melhor e merecia ganhar. Espero que sim. Então, nós vamos iniciar a questão dos casos clínicos. Com a primeira projeção. Então, nós temos uma senhora de 57 anos, assintomática, que fez uma mamografia de screening. Vamos apagar a luz aqui da frente. E essa mamografia de screening mostrou duas áreas de assimetria focal na mano esquerda. Ela não tinha nenhuma particularidade, antecedentes, familiares e pessoais. Você acha que deveria fazer uma ultrassonografia nesse caso? Sim ou não? Do lado direito da cadeira de vocês tem o aparelhinho para votar. Então, todo mundo com o aparelhinho na mão. Votem. Serão sete segundos cada votação. A música pode ser um pouquinho mais alta. Se vocês perceberem, eu mudei o fundo musical esse ano. Pediria a ultrasson 99,2%. Então, eu queria saber, para começar, que um de vocês comentassem... Dr. Rubens Prudêncio, podia dar a sua opinião? Inicio agradecendo o convite, Alfredo. E essa me parece uma das grandes indicações do ultrasson complementar. Uma mama densa, uma mama heterogênea. E, somado a isso, se essas lesões forem palpáveis... Não, não era um palpável, se ela não tinha sintoma nenhum. Mas, realmente, essas duas assimetrias, elas têm uma densidade um pouco maior do que o parêntese do subjacente. E acho que tem não só uma indicação de ultrasson, como, eventualmente, até uma investigação guiada por esse ultrasson. Pois bem, ela fez ultrasson, e o ultrasson revelou dois nódulos suspeitos de rádio 4. Um de 1,6 centímetros e 1,1 centímetro, afastados entre si. A corbiópsido maior revelou um carcinoma invasivo S.O.E. Eu tenho uma solene antipatia por esse nome, carcinoma invasivo S.O.E. Eu acho que sempre que juntam os patologistas, eles têm uma tendência a complicar e não a simplificar. E, agora, também, eu perguntei para ele se tem o carcinoma in situ S.O.E. Ele falava que não. Daí que eu não entendi mais nada. Quando é invasivo S.O.E., quando é in situ, é do que tal in situ. O do que tal in situ vira invasivo S.O.E. Na próxima edição daquele book do OMS, eles corrigem. Mas por que fazem errado, né? Então, tinham dois nódulos suspeitos. Você faria... Então, tem um outro nódulo que não foi biopsiado ainda. Tem um maior que deu carcinoma invasivo S.O.E. Você faria a biópsia do outro nódulo para planejar a cirurgia? Votem. Então, a imensa maioria faria a biópsia do outro nódulo. Isso tem pessoas que acham que, tendo um nódulo só, e se você irradiar... Eu acho que por um nódulo só irradiar, fizer o tratamento sistêmico, que não tem muita importância descobrir se tem mais nódulos. Mas a maioria acha que sim. E a gente poderia... ouvir alguns palestrantes. Quem gostaria de falar? Edson. Eu concordo com a maioria. Eu acho, sim, ultra necessário, nesse caso, a realização da biópsia no outro nódulo. Isso vem... facilitar o planejamento cirúrgico. A gente sabe que, se os nódulos estivessem próximos na mesma árvore ductal, a chance de ter a mesma característica nos dois nódulos seria muito grande. Mas, se eles estão em áreas distintas, áreas separadas de um tecido normal, normalmente caracterizado como multicentricidade, é muito importante que a gente tenha a amostragem desses dois nódulos. existem certas dificuldades. Eu vejo um nódulo de 1.6 e outro de 1.1. Eu acredito que não existiria nenhum problema em se fazer a punção percutânea, que seja por ultrassom, por estereotaxia, mamotomia, ou até a biópsia de congelação. Mas eu faria, sim. Filasse, se você acha um segundo nódulo por ultrassom... Preste bem atenção na minha pergunta. Você biopsia. Fique atento. Vamos passar ao próximo. Agora, você pediria ressonância nesse caso? Eu vou votar, depois queria que você comentasse, porque se a ressonância descobre um outro nódulo, é diferente de quando o ultrassom descobre um outro nódulo? Enfim, você pediria ressonância aqui? Votem. E quando o meu sonho começa, eu sempre vou encontrar... Não, 51.4%. Sim, 48.6%. Filasse, o que você acha? Eu acho que eu concordo com todo mundo aí. Bom, para que se pede ressonância magnética em caso de câncer de mão? Você está pensando em quantidade de reincisões, de lesões? Você está pensando na taxa de mastectomia, que pode ser mudada, a taxa de recidivas, e no caso de quimioterapia neoadjuvante, vê exatamente a lesão, quando você pensa em cirurgia conservadora, e analisar a mama contralateral. Então, as indicações básicas. Em cirurgia conservadora, normalmente, a ressonância é pedida em pacientes mais jovens, no sentido de ver se tem mais lesões. Esta paciente, ela tem mais lesões antes da ressonância. E se essas lesões foram biopsiadas e são positivas, dificilmente você vai fazer uma cirurgia conservadora em uma paciente que tem lesão dupla. Então, você vai ter que fazer, no mínimo, uma cirurgia mais radical, uma mastectomia qualquer que seja. Então, eu acho que, nesse caso, a ressonância magnética não seria necessária. Além do que, a paciente tem 57 anos, o exame da outra mama dificilmente agregaria alguma coisa. E nós temos que levar em consideração, também, que no atendimento público, hoje tem que ser atendido em 60 dias a paciente. Se você pedir uma ressonância e ficar demorando, vai passar esses 60 dias e pode dar confusão. Então, uma coisa no particular, outra coisa no atendimento público. Nesse caso, eu acho que não seria necessário. Eu acho que a ressonância não deve mesmo retardar um tratamento cirúrgico. Eu, para mim, se for retardar mais do que duas semanas, eu acho que ela já vai atrapalhar. Mas, na clínica particular, onde tem os convênios, a gente se consegue fazer. No sistema público é complicado. Realmente, quem tem dois nódulos, parece que está decidido o tipo de cirurgia. Mas, eu até gosto da ressonância quando tem tumores múltiplos. Eu acho que não é uma indicação formal, né, Filás? Mas, eu acho bem aceitável. Esse caso é um caso real. É de uma pessoa da minha família, minha prima. E eu pedi a ressonância. Até para planejar quanto que eu ia retirar, entre fazer uma adenectomia, fazer uma adenectomia, ou preservadora de pele, ou total. Então, eu pedi. Olha o que o Dr. Marcos Docema achou com a ressonância. Oito nódulos bi-radio-quadro. Oito nódulos suspeitos. E tinha para todo lado, não é? Próximo da areola e papila. Então, é claro que não se deve fazer um tratamento cirúrgico, modificar o tratamento cirúrgico por a ressonância, sem ter confirmação estopatológica. Pode ser que tinha só um, dois tumores. Por enquanto, não falamos ainda do que que deu a biópsia do outro caso, do outro nódulo. Mas achou um monte de bolinhas aí. Vamos torcer para ser artefato e não ser nada, não é? Ruiz? Ruiz, por favor. Poxa, logo com você, Ruiz. Não quero deixar você falar. Agora foi. Alfredo, mas se no caso, primeiro, bom dia a todos, pessoal, pra vocês ver todos aqui. Obrigado pelo convite, Alfredo. Se você tem dois nódulos suficientemente distantes para indicar uma cirurgia que não vai ser conservadora, assim mesmo, você pediria, como você disse, a ressonância. Por quê? O que ela te agregou essa ressonância nessa paciente que é sua prima, querido? Por favor. E gosto muito dela. O principal, na minha ótica, seria avaliar a distância das lesões à pele. Se tem mais lesões ou não. E se tiver, qual é a distância da lesão à pele e principalmente em relação ao CAP. Eu estava muito tentado em fazer uma adenectomia na minha prima se os dois nódulos estivessem longe do CAP. E há também a questão da mama oposta. Uma das boas indicações de avaliar a mama oposta é quando o tumor de um lado é múltiplo. Então, a ressonância passa a ter uma porcentagem de diagnóstico da mama oposta que geralmente fica de 3%, 4%. Quando tem dois de um lado, o outro lado quase que dobra. mas Ruiz, Sardanelli e o Zoma tem uma recomendação de ressonância e ele não coloca esta. Ele coloca quatro que o Filaste falou. Aliás, eu vou dar uma aula daqui a pouco sobre algumas dúvidas que nós temos da mastologia e vou enfocar a minha opinião com mais detalhes sobre isso. Mas ele coloca essa multicentricidade ou multifocalidade como uma das as indicações aceitáveis e na opinião dele sim, mas não é do comitê da EUSOMA e que tem que aguardar novos estudos. Eu acho que numa reunião desse tipo o fundamental é existir diferença de opiniões. Não estaria aqui. Segundo, que a minha opinião pessoal não deve prevalecer sobre a de vocês. ou sobre outro dia um colega meu falou você parece o professor Raimundo e nós os pessoal que vai discutir são os seus alunos. Mas estão brincando comigo, né? Na verdade como eu estou com o microfone na mão eu às vezes fico meio fico meio falando demais e parece que é a minha opinião eu estou com o interrogativo e taco o microfone, né? Mas não pensem que eu sou o dono da verdade porque não sou e às vezes de um ano para outro eu venho aqui e mudo de opinião a função de uma reunião do Instituto é induzir a reflexão. Agora é claro que eu escolho os casos que ajudam na minha ideia porque a ressonância aqui ajudou porque tem que biopsiar não estou falando que vai fazer que eu vou mudar de adenectonia sem biopsiar aquelas áreas suspeitas mas eu já sei que biopsiei e deu Eu não falei que era contraindicado eu falei que não seria necessário agora se essa paciente tivesse um carcinoma lobular se ela tivesse multipocalidade ela tinha dois novos né? E é 57 anos eu acho que agrega mais quando é jovem a gente pede mesmo entendeu? É só para não gastar mais do que a tua prima está rica No meu lugar obrigado pelo convite Alfredo é um prazer estar aqui eu preferi não ver os casos antes para não me deixar influenciar então a minha ideia antes da ressonância era uma e a minha ideia agora é outra porque não é proibido fazer tratamento conservador porque uma paciente tem duas lesões distantes isso foi votado em São Galen quem estava lá viu que a maioria dos votantes por exemplo aceita a ideia de que uma lesão bifocal ressecada com margem pode permitir um tratamento conservador de forma segura então uma paciente de 57 anos se ela tivesse interesse em um tratamento conservador uma lesão de 1 em 6 e outra de 1 em 1 distantes uma da outra ela poderia fazer uma ressecção das lesões com margem livre mais radioterapia e seria bem tratada adequadamente tratada neste caso a ressonância mudou porque agora ela deixa de ser uma possível candidata a um tratamento conservador e passa a ser uma potencial candidata a uma mastectonia independente do tipo de mastectonia de mastectonia que que venha a ser feita eu vou dizer o seguinte a todos os convidados expert foi passados os casos clínicos porque eles podem olhar e as vezes eu tenho até dificuldade as vezes quando pega um caso difícil de surpresa eu pegar dar uma resposta certa até no meu próprio consultório volta e meia eu tenho que dar uma enroladinha na cliente vamos pedir imunistoquímica para decidir não sei o que e eu vou ter tempo de estudar pensar consultar outros colegas só que essa discussão fica mais interessante quando o cara é pego de surpresa então eu até admiro a sua não teve a curiosidade de abrir os casos que eu te mandei mas assim torna a discussão mais animada o Arthur prefere na discussão que o Arthur vai coordenar e não mandou para ninguém vai ser surpresa eu gosto de mandar antes porque eu quando vou eu me pego assim as vezes na hora de improviso não falando exatamente o que eu falaria quando eu pudesse estudar e como aqui é uma brincadeira mas a medicina no consultório não é um quiz do Silvio Santos que você tem que acertar tudo no primeiro momento em 15 segundos eu vou ter tempo de repetir de estudar mas essa brincadeira fica bem animada quando é pegada de improviso a pessoa professor Orestes como está na Itália hoje a questão da ressonância do planejamento do tratamento cirúrgico principalmente no conservador tem pedido não tem pedido obrigado por a presença em Itália é uma diferença realtagem porque em Itália tem uma assicurança social que deve ter conto do dinheiro e a ressonância é limitada somente para selecionar casos neste caso a ressonância em Itália não pode ser feita se não para considerar a outra mama a presença de outros tumores na mama direita oposita in este caso a cirúrgica será uma mastectomia ou forse uma mastectomia total com conservador de piel e uma liposfera e a ressonância eu penso que não é indispensável porque durante o intervém operário se toma um esame estológico do ductos retrodutais e se decide se cortar ou não cortar o mamilo segundo o resultado estológico a ressonância não foi indicada ou indicada somente para conhecer a situação de outra mama vocês veem que a ressonância não é um método indispensável mas qualquer patologista gosta de avaliar margem tendo a ressonância prévia facilita a avaliação intraoperatória de margem não é indispensável mas o enfoque eu acho que fica mais dirigido verinha precisa um microfone paula eu acho que um dos maiores benefícios neste caso da ressonância é quando se pensa na simetrização da mama contralateral no mesmo tempo cirúrgico porque daí você estaria conhecendo melhor se não há lesões você pode fazer uma simetrização sim é um gebrim eu concordo a opinião né gebrim deixa ligado todos toda hora está dando esse problema deixa todo mundo ligado e todo mundo fica quietinho só fala quando pegar o microfone a gente está perdendo muito tempo para conseguir ter o som então é um abertão deixa aberto todo mundo igual a mesa redonda da TV Gazeta futebol todo mundo com o microfone aberto então esses casos controvérsos eu acho que assim na prática clínica você tem dois nodos ultrassonograficamente suspeitos o atalho mais rápido para o diagnóstico é a biótese se você já tem um alvo eu acho que assim e já definiu uma conduta mais radical essa questão da pele eu deixo para o patologista quer dizer várias situações eu já tive condições em que a ressonância sugeria o comprometimento da pele e o patologista disse que não está livre quer dizer então se eu vou confiar no patologista ele pode até colar da ressonância para dizer se está muito próximo certo mas eu não me baseio é uma situação assim que do ponto de vista prático eu evito utilizar com essa finalidade simplesmente para no caso evitar uma biópsia evidente que é preferível um exame radiológico evitar um procedimento invasivo complementar mas aqui não porque realmente os dois nódulos ultrassonograficamente são suspeitos eles tem que ser biopsiados eu defino a conduta e eu dispensaria a ressonância mesmo porque o meu medo é o falso positivo do outro lado de fazer pensar e me levar a uma conduta às vezes um pouco mais o que estamos plenamente de acordo com o professor Oreft e o professor Gebrim é que não se deve mudar o planejamento sem comprovação histopatológica precisa biópsia e que o melhor método mesmo para definir tudo isso é a patologia mas eu estou entre os que acreditam que a ressonância orienta o patologista para usar uma palavra que está em moda pela presidente ou presidenta é que nós estamos aqui fazendo um plebiscito e o plebiscito deu praticamente meio a meio né então agora eu acho que vai prevalecer a opinião da presidenta Alfredo posso dar a opinião? a força bom primeiro agradecer o convite para participar do evento você tinha levantado a questão da contralateralidade o prognóstico dessa paciente está já determinado pela doença na mama esquerda então assim eu investigar a mama contralateral e qual o impacto isso em relação a sobrevida a mortalidade por outro lado essa paciente provavelmente vai tomar alguma terapia adjuvante que vai tratar eventualmente uma contralidade subclínica tem esse tema de contralidade 8% pela ressonância com tratamento adjuvante provavelmente essa paciente vai ter 2% de ser a metacrônica ele pega um ponto que me coloca numa situação de estenicada estenicada que não tem saída estenicou porque assim os estudos que falam de tumor contralateral mesmo e não em multiplicidade que vai aumentar a frequência de tumor da mamoposta grosso modo dá 3% de bilateralidade sincrônica quando você faz ressonância eles não avaliaram ou se avaliaram não encontraram redução de mortalidade embora seja num espaço curto de tempo se você quiser se você quiser fazer a medicina aquela velha discussão que já tivemos no outro ano vai de book esperando medicina baseada em evidência você não consegue dizer que descobrir um tumor do outro lado vai mudar o prognóstico agora sempre aquela história da medicina baseada em experiência da arte da medicina que não substitui a baseada em evidência só que eu acho que também não podemos nos castrar na nossa criatividade eu prefiro eu descobrir se ela estiver do outro lado e tratá-la também eu ficaria com remorso eu Alfredo se daqui dois anos ela aparecesse com um tumor do outro lado e eu não ter descoberto eu acho que eu estaria na minha ótica piorando ela embora os trabalhos que existam e principalmente ainda de curto prazo de follow up não tenham provado isso mas a discussão é assim eu não consigo dizer que tem um trabalho provando que eu seja certo que não existe depois do Edson eu vou passar pra frente a gente tem que considerar nesse raciocínio a heterogeneidade dos tumores pode ser que você faça uma quimioterapia como foi dito e o outro lado não responda o outro lado evolua então é uma situação ainda que a gente tem que aprender mas eu acho que a gente tem que esgotar os recursos pra poder fazer um bom planejamento eu esgotaria bom vamos continuando aí é uma biópsia rádio viável eu preferi fazer roll conversando com o médico nuclear ele escolheu três pontos um já tinha diagnóstico podia ser usado até pra fazer a marcação do sentinela e outros dois usou-se pra fazer roll não dá pra fazer roll em oito pontos senão vai apitar em todo lado ele achou que em três dava só que a questão dessa pergunta é se você acha que deve fazer sentinela numa possível multicentricidade tão tão múltipla que pode chegar até oito tumores então votem se você confiaria no sentinela então sim setenta e sete por cento então parece que a multicentricidade não é mesmo uma indicação uma contraindicação mas são você que tem muita experiência com o sentinela você está de acordo com essas ideias de que multicentricidade não contraindica o sentinela o que você acha? concordo faria faria sinceramente injeção única periareolar injeção única periareolar Paula Tambelini a Paula é aqui do serviço então podia dar a sua opinião e representar o nosso grupo multicentricidade faz sentinela primeiro obrigado pelo convite acho que já está bem estabelecido ninguém deixaria de fazer sentinela em um tumor multicêntrico de acordo com os trabalhos a gente consegue encontrar o sentinela da mesma forma se não fosse multicêntrico eu acho que principalmente depois de Mance ou do estudo Almanac isso ficou bem claro só teria uma coisa multicentricidade mas dentro dos parâmetros que você indica linfonol de sentinela claro se tiver um tumorzão nós aqui ainda temos usado a taxa de falso negativo maior que 5% ou no máximo 10% para usar a sentinela então nós no grupo nosso aceitamos sentinela até 3 centímetros mas tem gente que vai até 5 centímetros aceitando uma taxa de falso negativo maior porque parece que não complica também o prognóstico agora se tiver um tumor de 7 centímetros e um de 2 não é porque é multicêntrico que vai fazer mas você tem que levar em consideração os seus próprios parâmetros de aceitação de linfonol de sentinela em função dos falsos negativos que para nós é 3 centímetros aqui no Cílio de Baní foi publicado agora o Amaros agora em 2003 no European Journal of Cancer e 4 mil casos segmento de 10 anos e eles chegaram a mesma conclusão que multicentricidade não impacta a biópsia do linfonodo sentinel o que eles perceberam é que na multicentricidade a gente tem um maior número de linfonodos sentinelas positivos mas únicos não impacta também a positividade dos outros linfonodos não sentinela certo obrigado Edson a biópsia radioguiar de dois outros nódulos foi positiva então nós já ficamos com 3 focos de carcinoma para ela não foi biopsiado em princípio aquele próximo da vocês não sabem qual foram os 3 que eu injetei aquele mais próximo a papila que estava mais ou menos 1 centímetro da papila aquele não foi feito roll então talvez dificulte porque aquele esse está debaixo da papila mesmo esse eu vou conseguir com mais facilidade o patologista ter acesso então peguei outros 2 lá de dentro da mama eu sei que tem um monte de opções e tem nenhuma das anteriores para vocês escolherem também então vocês podem escolher qual opção cirúrgica votem mas tectomia preservadora de pele ou seja tirando cap e biópsia de linfonodo sentinela 46.4% mastectomia preservadora de pele e dissecção axilar total 5% nível 1 7% mastectomia total AD de dado foi bem votada também 26.8% ruiz como é que você fica diante de tantas opções eu acho que eu gostaria só de comentar um ponto anterior professor Alfredo Carlos Simões Romero Barros que seria o seguinte por que que você optou por fazer a biópsia de congelação e já não optou previamente a tentar esclarecer através de uma biópsia dirigida por ultrassom para você ir armado para a cirurgia e saber com toda a sua equipe o que você poderia ou não fazer é um comentário inteligente só queria ter vindo do senhor na verdade poderia sim nada contra entra em jogo eu ter vontade de resolver logo isso ansiedade da pessoa mas eu acho que academicamente o senhor poderia poderia sim fazer vários pelo menos uma cordeada a proteção mas eu estou percebendo o seu desejo de fugir da pergunta que eu lhe disse eu vou responder eu conheci um assim chamava-se Paulo Maluf você perguntava uma coisa e ele respondia perguntando outra professor Alfredo não é porque eu acho que quanto melhor a gente estiver na cirurgia armado quanto mais informação melhor eu acho que isso é bom para todo mundo porque você explica o que vai fazer até porque congelação não é 100% garantido você tem muito tempo para poder pensar e como você disse anteriormente até para discutir com outros colegas e você refletir um pouquinho eu sou favorável ao que a maior parte das pessoas votaram eu acho que a massacidade preservadora de pele com o sentinela no meu modo de entender está muito bem indicada concordo com a maioria das pessoas querido eu tenho que dar aqui a minha opinião fui eu que operei né eu trouxe o caso porque não é tão fácil senão também não ia trazer eu preferi fazer mastectomia total ou seja o que eu chamo total eu tirei muita pele lembrando aquele pata e clássico claro que como vai fazer reconstrução você não faz decisão transversal de Stuart mas o tanto de pele que eu tirei foi bastantinho foi tipo tamanho de um CD de um CD e não de uma pele de uma preservadora de pele clássica porque eu achei que tinha muito nodo até próximo da pele como a minha prima também me deu carta branca para fazer tudo o que eu achasse melhor e quando você pergunta sei lá se eu pergunto para o marido o marido sempre quer que tire tudo para tirar as duas mamas tirar a pele geralmente o parente quer que faça tudo para curá-la e eu ali estava de primo em médico falei vai que faça preservadora de pele não dê certo e eu também imbuído de curá-la o máximo possível eu não acho que fiz mal não depois eu procurei 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 tinha um tumorzinho próximo à pele fora do cápio mas aí tem outra coisa que eu fiz você fala que vai fazer sentinela e depois tira o nível 1 bom foi eu fiz a sentinela mas a hora é muito fácil você escrever a coisa no livro e fazer flechinha aliás vocês receberam na pasta um manual de condutas aqui do núcleo de mastologia do Silvio Ibanês tem aí dentro espero que seja útil para vocês esse é o nosso grupo que atende aqui na filantropia nós elaboramos principalmente para os residentes então tem mais a gente sabe que essas flechinhas no dia a dia você tem que ter jogo de cintura com algoritmo senão medicina era muito fácil mas o sentinela deu livre mas tinha tanta multicenticidade e eu passando a mão eu vi umas bolinhas eu vi umas bolinhas do nível 1 eu não resisti e tirei as bolinhas do nível 1 sabe então eu estou confessando o que eu fiz eu confio que multicentricidade o sentinela é válido desde que o tumor não seja maior que 3 centímetros mas eu nunca vi eu com 36 anos de formado tantas bolinhas na mesma manga e não acho também que lá no Almanac no Mansell eles tenham tido casos de tantas bolinhas talvez um ou outro pelo que siper ou que no tirei o nível 1 o sentinela foi negativo na peça foram encontrados seis tumores seis tumores um media 2.2 outro 1.6 outro 0.9 0.6 0.5 e 0.2 agora vem uma pergunta interessante de biologia molecular aplicada você pediria painel imunistroquímico só do tumor maior em mais de um tumor ou em todos os seis tumores votando em todos os seis tumores 46.3% só do tumor maior 34% em mais de um tumor 19.7% professor Gebrinho você pode me responder tomando por base a sua clínica particular e um hospital público que o senhor dirige também a conduta seria diferente ou a mesma o que o senhor pensa? o senhor me lembrou uma vez um radiologista na época que se agulhava não se tinha um rol ele falou é comum em fibroadenoma você tirar seis, sete e fazer sete agulhamentos na mesma paciência às vezes jovem com vinte e poucos anos eu falei não então assim voltando aplicando isso aqui a literatura diz o que normalmente um tumor luminal ele é único as situações em que ele muitas vezes ele é multifocal geralmente são tumores receptores negativos e HER2 positivos normalmente nesses casos uma tomada um só uma só amostra já é suficiente certo? então numa situação em que parece ser um tumor com essa característica biológica principalmente sincrônico eu não faria de forma nenhuma quer dizer um tumor que apareceria na mesma mama algum tempo depois ele sim pode ter uma característica biológica depois diferente e na literatura eles consideram às vezes até 12 meses o período de se diferenciar um do outro então estamos aqui frente a um tumor sincrônico multifocal eu ficaria só com a amostra principal não só pela experiência clínica como também do que nós temos de literatura que é a manutenção a representatividade do clone maior uma única situação isso às vezes implica quando você tem um componente em situ na hora que fez a biópsia pegou basicamente o componente em situ aí você pode ter um HER2 positivo e eu já vi paciente com CA em situ chegar próximo do oncologista para fazer o tratamento sem necessidade e isso pode modificar então se o componente do tumor maior for invasivo e ele praticamente é concordante ele deve ser mantido um só amostra bom você vê que teve uma opinião bem defensável e temos aí uma porcentagem grande que faria diferente alguém da mesa quer comentar só estou curioso em relação a uma coisa eu não sei se você vai lembrar disso de cabeça os seis tumores que foram vistos na pesta coincidem com os nove tumores da ressonância da topografia ou não ou foi só achado de exame bom é você vai lembrar é difícil eu dizer agora eu penso que correspondiam aqueles seis só dois da ressonância dois da ressonância não eram câncer Alguém Prasson e Paula levantaram a mão Prasson Duas coisas eu acho que nesse caso primeiro você fez bem em explorar o resto dos linfonodos que principalmente numa lesão multifocal é importante que além do sentinela você faça uma exploração digital dos demais linfonodos axilares e se você encontra algum linfonodo alterado esse linfonodo deve ser retirado faz parte da técnica segundo se viesse na primeira análise na imunistoquímica da primeira lesão que eu escolhi para avaliar lesão de 1.6 por exemplo um tumor triplo negativo eu acho que seria interessante você avaliar outras lesões porque você não pode perder a oportunidade de usar uma arma terapêutica importante que é a hormonioterapia agora se não viesse um tumor triplo negativo se viesse um tumor com receptores positivos que você vai usar hormonioterapia essa paciente é uma paciente candidata a quimioterapia aí a investigação de outros tumores na minha opinião passa a ser menos importante né por exemplo se viesse um triplo negativo eu faria se viesse um RER2 super expresso com receptor negativo eu eventualmente faria também mas buscando a possibilidade da utilização de mais uma arma terapêutica importante o Frasson está colocando uma solicitação seletiva em algumas condições que sim outras que ele não pediria Paula concordo plenamente com o doutor Frasson expôs acho que não podemos perder a arma terapêutica mas independente dessas situações particulares eu pediria mais de um tumor porque pesquisando na literatura existem dois trabalhos um trabalho italiano que foi publicado em abril do ano passado que nos mostra um grupo de 113 pacientes com tumores histologicamente iguais semelhantes que houve mudança na conduta na adjuvância dessa paciente em 12% dos casos então eu acho que independente de perder o tratamento do RER2 hormonioterapia que todos nós sabemos que é muito importante houve mudança na terapeuta em 12% dos casos isso é um dado expressivo e saiu um outro trabalho também agora em abril deste ano da universidade da califórnia que corrobora esses dados também bom nós temos pedido Bernardo como vai Bernardo é professor de mastologia em Montevidéu não sabia onde estavam as meninas por isso foi tão pouco diplomática a forma de chamar nós sempre fazemos todos os tumores porque um só que seja HER2 indica tratamento com Gertestin que neste momento é uma das terapias mais importantes para o cáncer de mama com excepção dos tumores de menos de 5 milímetros que está provado que não se lhe faz aunque seja HER2 positivo não se lhe faz tratamento com trastos tumores ou seja que testemos todos os tumores salvo os que têm menos de 5 milímetros bom aqui na nossa conduta nós temos feito quando tem mais de um tumor nós fazemos uns dois ou três tumores já faz alguns anos que está assim e de vez em quando pegamos alguma discrepância esse trabalho quando eu fui também lembrando aquela história que você fica na dúvida que você vai estudar para decidir um dos trabalhos que a Paula citou eu li bem na hora de pedir esse painel de mais de um nódulo esse autor chamado Bug que é de uma cidade de Ferli na Itália anos of oncology ele encontrou além do que o Frasson falou a questão do receptor hormonal mais importante HER2 diferente mas eu falei nisso também falou do HER2 o HER2 então deu ali acho que quase 15% de mudança de desjuvância por um segundo painel diferente mas deu ali 7, 8% de tumor que era HER2 negativo no foco principal ser HER2 positivo no outro se isso vai ter impacto a longo prazo em termos de morrer menos não tem nenhum trabalho só que eu prefiro descobrir e usar herceptina nesse caso do que não usar então o que eu comentei eu acho que talvez não tenha ficado claro o que eu comentei foi o seguinte se o primeiro exame mostrar HER2 super expresso com receptor negativo eu faço um exame adicional se o exame adicional mostrar receptor estrogênico progesterona positivo eu não vejo nenhuma vantagem em examinar 6 lesões se o HER2 for negativo tem casos que vira HER2 positivo no outro é complicado é muito rápido 7 7 eu preciso por óculos de longe simoné como vai quisera perguntarle ao panel se depois da carga tumoral que descobriu a ressonância ninguém consideraria a paciente para quimioterapia neoadjuvante graças sim porque tinha muitos novos Fernando entre os critérios que nós nos baseamos muito para indicar neoadjuvância está a possibilidade de mudar uma cirurgia dita mais radical para uma cirurgia conservadora aqui eu acho que eu não iria mudar porque tem tanto tumor para todo lado que eu acho que não iria mudar então por esse lado não tem uma outra coisa que vai aduzir vai ajudar nessa resposta porque paideze imuno estoquímico de três tumores revelaram RE negativo RPG negativo R2 três cruzes igualzinho nos três tumores quanto? uma coisa que variou foi o KI67 tete então você pode dizer esse caso responderia bem a quimioterapia neoadjuvante por ter estar em todos altamente responsíveis da QTNL porque R2 positivo responde muito bem a QTNL então vai em apoio a sua ideia eu como não ia mudar de mastectomia para cirurgia conservadora como eu não tinha isso talvez o doutor Ruiz se tivesse isso falasse eu vou começar com QTNL eu não tinha eu preferia operar eu acho que nem você nem eu íamos mudar o sucesso do tratamento que eu estou esperando muito que venha ocorrer porque os onze linfonodos estavam livres e foi feita então quimioterapia a C seguido de T com herceptina aliás ela está fazendo sob orientação do doutor Arthur Cates Oi eu gostaria de saber se na mamografia o primeiro exame que foi feito foi era um exame que ela faria que ela fazia anualmente ou fazia dois anos que não fazia ela fazia screening mas não estava anual no caso se ela tivesse uma mamografia de um ano atrás normal isso aí não mostraria que seria um tumor de crescimento rápido e não seria interessante fazer um AQTNL os tumores de crescimento rápido principalmente esse que tem 70% do K67 são os que na teoria mais respondem AQTNL Um detalhe aqui eu queria perguntar a Paula porque a variação intralaboratorial e interlaboratorial é em torno de 10% dos bons laboratórios e alguns serviços então assim por causa de um estudo de 12% como esse claro que será que nós deveríamos então estar revendo todas as core bio que são realizadas às vezes com imunostopino o que nós fazemos normalmente pré-quimioterapia primária será que nós temos que rever todos esses casos qual a custo-efetividade desses 10% dentro da variação intralaboratorial ou seja o seu próprio laboratório realizando o mesmo exame daqui algum tempo daria uma diferença e será que seria uma situação de nós mudarmos a forma de abordagem até porque os seguros pagam para o patologista de acordo com o número de reações realizadas aí você tem que convencer quem realmente está pagando o seguro dela de que isso é válido primeiro de tudo a gente tem que confiar no nosso patologista no laboratório de referência que você usa e isso nem sempre é fácil em todos os lugares mas o que a gente talvez tenha que mostrar para o seguro das pacientes é que vale mais a pena eles fazerem exame de 2 3 que sejam 4 tumores dosar o RER2 ou os receptores e conseguir tratar essa paciente de uma forma mais eficaz do que posteriormente você ter que pagar um tratamento mais extenso de uma recidiva de uma quimioterapia muito mais cara posteriormente numa recidiva precisamos fazer as contas aí eu posso também dizer o seguinte variação entre laboratórios é bem mais comum do que intralaboratório sendo o mesmo laboratório eu aqui na filantropia nós temos uma certa facilidade na minha clínica privada também quando eu recebo exame anatomopatológico e imunistoquímico de outro serviço eles sempre são revidados sempre 100% e volto em meia da discrepância de imunistoquímico é um anticorpo monoclonal que não era o padrão eu não estou dizendo que nós sejamos melhores que ninguém eu não vou falar mais que lá em Maria Alva na minha terra o anticorpo monoclonal costuma estar vencido porque outro dia você fica falando mal da sua cidade não a minha cidade é pequena embora esteja um medicina ótimo profissionais falta às vezes recursos mas tem nesse Brasilzão gente que usa anticorpo monoclonal mais barato até vencido não sei o que em volta de meia nós recebemos aqui gente que vem do interior para se tratar ou vem ao consultório privado lá da barranca do Rio Paraná então vai ser realizado agora se isso é válido em todo o serviço em Fiscal Instituto de Saúde Pública certamente não mas em termos de você garantir o melhor para aquela paciente que eu penso que sim talvez eu possa dizer daqui uns aninhos da experiência do sírio com os painéis imunistoquímicos múltiplos de vários rumores enquanto mudou porque eu fico encantado como fração com a possibilidade de usar Trastuzumab num caso que não fosse usar mas não dá para dizer que tem que ser assim vamos passar para mais um caso eu acho que vocês estão apreciando eu tenho na visão aqui da plateia não tem ninguém dormindo se coçando mexendo no celular vendo se tem mensagem então acho que estão gostando exceto duas que estão saindo mas acho que estão querendo saber o que tem para almoçar mas vamos continuando vamos ver o próximo caso e vai ser esse o segundo caso você viu que eu explorei bastante ângulos no mesmo caso deu para discutir bastante coisa 30 anos no li para solteira ela achou ela é magrinha percebeu um pequeno nódulo no quadrante supro lateral esquerdo de 8 milímetros eu palpei ela tem razão ela tinha uma bolinha ali suspeita só uma tia materna com tumor mãe e irmã não ultrassom viu a mamografia não viu a ressonância viu corbiópsia da bolinha carcinoma invasivo SOE nódulo único a 1 centímetro da pele tomografia aos 30 anos é sempre mais complicado mesmo que tipo de cirurgia recomendaria para esse tumor de 8 milímetros de uma moça de 30 anos solteira votem restricção segmentar e DLS 85,8% a adenectomia 8,4% de DLS e outras opções bem menos votadas restricção de pele super tumoral da adenectomia e mastectomia pesada de pele então a imensa maioria preferiu restricção segmentar o tópico que merece discussão é o fato de ela ter 30 anos de idade quem queria comentar essa indicação talvez o Afonso concordo com a maioria pequeno em zero concordo totalmente restricção segmentar com sentinela a paciente vai depois ganhar radioterapia em nível privado embora eu não gosto de fazer em nível privado em nível público acho que teria que ser em nível da população inteira o que a paciente privada tem condição a pública também deveria ter mas em nível privado se for possível durante o segmento essa é uma paciente você vai discutir isso posteriormente é uma candidata a fazer um aconselhamento genético tanto para ela quanto para os familiares porque se no aconselhamento genético revelar alguma ela ser carreadora de alguma mutação ela é candidata a uma cirurgia profilática tanto mamária quanto ovária mas agora nesse momento eu concordo com a maioria da plateia então a maioria faria 85.8% uma quadrantectomia Sérgio Orefs 30 anos você pensa em uma cirurgia mais extensa ou ficaria em uma quadrantectomia está bom está bom tudo a força eu penso que a indicação correta é uma quadrantectomia com biopsia do limpeonodo sentimento é um indicação correta mas pensando na idade muito jovem da paciente pode ser que em caso de uma mamã pequena e pensando um possível risco genético não indagado mas possível uma mastectomia conservadora com implante imediato de prótesis pode ser possível mas agora tenho uma pergunta é para o fazer para o outra mamãe é para o zero se vado a cortar toda a mamãe se há nada é para o outro eu penso que para o paciente o meu pensamento é fazer o mínimo indispensável não o máximo possível para curtir o paciente e neste caso a quadrantectomia flat seguida da radioterapia e terapia quimio ou monoterapia é a indicação correta bom Gebrinho pode falar eu acho que a tendência é crescente quando o paciente é informado paciente jovem que o risco de uma recidiva local na cirurgia uma quadrantectomia é três vezes maior ao longo de anos e ela muitas vezes opta pela mastectomia e até profilática da mamoposta já que é um estágio inicial ela pode ter um tumor mais agressivo na outra mama no longo segmento que ela vai ter então eu tenho visto uma mudança e a gente observa até na própria população médica quando uma médica jovem ela já sabe do futuro ela fala eu prefiro fazer uma denectomia e eu acho que nós temos que estar preparados para isso agora é evidente que é uma cirurgia que tem muita complicação em hospital público então nós temos que ainda aqui diferenciar elas tem mesmo as condições mas não dá para colocar numa curva de aprendizado uma cirurgia com risco de complicação alta Fabrício eu acho que essa paciente realmente para a decisão cirúrgica seria uma paciente uma boa candidata para aconselhamento genético se ela houvesse suspeita de uma mutação uma pesquisa genética eu acho que poderia definir um pouco a conduta porque a gente sabe que paciente mutada tem um alto risco para recidiva local em cirurgia conservadora se ela não apresentar nenhuma mutação é um dogma paciente jovem cirurgia conservadora aumenta a recidiva mas vai aumentar também a chance recidiva ao longo do tempo mesmo com a mastectomia o que acontece quanto a apoderação interessante o que acontece é que aqui em São Paulo a pesquisa de BRC1-2 está demorando em média para vir três semanas pedindo aqui em São Paulo o laboratório fala que é duas semanas mas até hoje nenhum veio em 15 dias três semanas um tópico que eu até preparei para discutir nesse caso mas já me antecipo na resposta antes de 35 anos você tem 15% de mutação de BRC1-2 é chamada mutação de novo aquela que aparece sem ter mãe ou irmã com câncer de mãe seria mais fácil Fabrício se ela tivesse o BRC1-2 mutado essa decisão ou se ela chegasse contando que a mãe ou irmã tiveram câncer na primeira pausa não tinha mas 35 anos para menos dá cerca de 15% um pouquinho menos de BRC1-2 mutado essas decisões do que fazer quando a gente pergunta assim é o que eu acho melhor para ela mas ela tem que ser consultada a síndrome de Angelina Jolie ainda está no ar todo mundo quer tirar as duas mamas e ainda quer ficar com o rosto igual a Angelina Jolie de brinde e o Brad print do lado então as pessoas hoje aos 30 anos com o Google com a perspectiva de BRC1-2 mutado e eu mesmo eu vejo com bons olhos na pessoa antes dos 35 anos a adenectomia terapêutica não estou dizendo que tem que ser assim mas eu percebi interesse nela no assunto nós temos o poder de seduzir a paciente para caminhar por caminho que a gente quer apesar de deixá-la decidir nós sempre conseguimos eu sei que eu preferia a adenectomia com ressecção claro que você tira a pele supratumoral que estava encostadinho na pele você faz igual um quadrante ali com um centímetro ou dois de margem para cada lado e tirei tudo por dentro agora tem fração parece que alguém da plateia Alfredo acho que uma informação que poderia contribuir aqui no raciocínio eu concordo plenamente a primeira pergunta é contraindicado é proibido fazer tratamento conservador porque tem 30 anos obviamente que não mas uma informação que a gente tem e que pode acrescentar para o raciocínio é se você tem imunistoquímica ou não porque se você tem uma imunistoquímica com um triplo negativo por exemplo isso ajuda em dois sentidos primeiro reforça a ideia de que ela possa ser DRCA mutado e segundo informa que o risco dela ter uma recorrência local independe do tipo de cirurgia porque paciente jovem triplo negativo tem maior número de recorrências locais com mastectomia ou com tratamento conservador mais radioterapia na série do MD Anderson por exemplo o grupo de pacientes jovens BRCA mutadas ou não mas triplo negativo teve mais recorrência local com mastectomia sem radioterapia do que com tratamento conservador mais radioterapia então a imunistoquímica neste caso acho que também ajudaria eu concordo com antonio nós sempre fazemos corebiopsia preoperatoria inicial para tipificação biológica que pode mudar a conduta a todos os pacientes mas neste caso eu creio que o risco de esta mulher não é locorregional mas sistêmico e genético e como a mastectomia profiláctica bilateral se é BRCA positiva tem 30-40% de morbilidade que pode diferir a quimioterapia tão necessária para esta paciente eu diria cirugía conservadora quimioterapia test genético e se é BRCA positivo cirugía profiláctica bilateral sem radioterapia se não é test genético positivo quimioterapia e depois radioterapia mas eu creio que esta mulher deve receber o primeiro quimioterapia porque o risco sistêmico ademais genético vocês não devem esperar sair daqui para discutir um caso lá no sírio e a conduta eu fui a um congresso lá no sírio libanês e a conduta é isso para o seu caso não é bem assim são casos difíceis que tem várias opiniões e você tem que refletir e levar para a sua cidade o seu lugar o que você pensa eu particularmente favoreço muito a genectomia quando a mulher tem menos que 35 anos com o BR se há um ou dois mutado ou não se tiver melhor ainda com a mãe ou irmã com câncer de mama ou não se tiver fica melhor ainda a indicação e mesmo com a imunistoquímica mesmo sem mesmo com a imunistoquímica que não fosse tripo negativa eu vejo uma boa opção terapêutica a denectomia para ela então essa é a minha opinião agora não está contraindicado fazer cirurgia conservadora embora como disse Gebrim 3, 4 vezes mais de recidiva local acontecem nesses casos de jovem que faça cirurgia conservadora César é só fazer um comentário para em cima desse desse dado existe uma publicação de 2003 agora abril de 2003 do grupo do AC Camargo professor Adice professor Fernando Soares eles estudaram câncer de mama e mulheres com menos de 35 anos e entre as triplo negativa a prevalência de mutação deletera em BRCA foi de mais de 50% dos casos esse é um dado bastante interessante mutação em BRCA um triplo negativo com menos de 35 anos foi de mais de 50% dos casos é um dado nacional publicado agora em abril de 2003 é um dado muito importante porque se você tem isso um triplo negativo na imunistoquímica vai favorecer muito a sua ideia então de fazer uma denectomia eu digo pra você que independente da Angelina Jolie e até antes de uns 2 anos pra cá eu já teria preferido a Nipple e o Spelling Mastectum pra ela mas tá tudo bem colocado várias opções pra som e depois essa questão da votação rapidinho a gente tá criando um cenário muito horrível pra essa paciente mas ela tem uma lesão de 8 milímetros ela tem um prognóstico que pode ser excelente também ela é solteira e não tem filhos então acho que também na conversa tem que considerar essa perspectiva quer dizer você tá com uma paciente como essa tem um tumor mas tudo bem tem um KI-67 baixo receptor de estrógeno progesterona fortemente expresso e um HER2 negativo o 4 modifica completamente e a perspectiva dela também você pode por exemplo oferecer um tratamento conservador permitir que ela engravide tenha filhos e amamente e depois no segundo momento se for o caso ela tem 30 anos aí discutir alguma terapia profilática é perfeitamente defensável mas eu eu fico contente com o que ela fez e o que eu acho que se eu fosse paciente eu faria vamos votar sobre cirurgia do outro lado faria do lado oposto faria denetromia profilática sim ou não votem do outro lado 64% não faria eu queria acabar esse caso então nós vamos fazer comentários bem pontuais filha você faria ou não faria eu acho o seguinte discutir com a paciente sobre a cirurgia conservadora e contar pra ela que ela tem um risco maior de ter recidiva e recidiva isoladamente é um fator de impacto na sobrevida isoladamente e a chance dela ter um outro câncer primário também é maior ela tendo 30 anos independente dela ser BR BRCA1 ou 2 os genes dela são incompetentes porque ela tem com 30 anos um câncer então ela tem uma mutação provavelmente que a gente não conheça se não for BRCA1 BRCA2 ou então eu discutiria com ela e faria se já fez a denectomia de um lado eu proporia inclusive nesses casos com medo como ele falou realmente saiu uma meta-análise que 40% das complicações cirúrgicas são por causa da mama contralateral então realmente seria discutido isso com a paciente que isso poderia atrasar o tratamento posterior mas eu proporia isso sim é vocês foram coerentes que a maioria que faria recepção segmentar não tem sentido fazer a DNA do outro lado mas visto que fez a denectomia de um lado já foi para 60% de pessoas que fariam a DNA profilática e na minha opinião e a paciente era bem o que ela queria foi feito a denectomia com recepção de pele supra-tumoral de um lado e profilática do outro então vamos votar bem rapidinho do lado esquerdo visto que foi a DNA com recepção de pele supra-tumoral qual incisão você prefere votando Alfredo a DNA com sentinela foi feito a DNA com sentinela a C foi a mais votada Fabrício você que é um excelente oncoplástico o que você nos recomenda acho que a incisão vai depender da necessidade ou não de recepção de pele o pontilhadinho ali é em volta do tumor e a pele aquilo tem que sair optando pela recepção de pele acho que uma incisão que compreenderia ou pode ser uma radiada quadrante super interno super externo verdade incisão radiada incisão que em todas as publicações é que dá menos complicação de necrose parcial total do complexo aralopopilar abordagem da axila também uma abordagem boa para reconstrução mamária as para areolares elas às vezes elas compreendem uma grande área de vascularização que chega até o mamilo tem uma publicação do ano dois anos atrás de milão mostrando vários tipos de incisão e associação com necrose ou complicações a parareolar é uma que pode ter mais associação com necrose de cápia então acho que a radial quadrante super externo estaria bem indicada nesse caso foi feito alternativa B aquela a bolinha e uma extensão para axila foi feita a denectomia a restricção de pele supratumoral e a restricção de ductos intrapapilares isso aqui evoluiu muito bonito esse pretinho aqui não necrosou nada não ficou muito bom última questão Fabrício e para você do lado direito ou podemos generalizar essa pergunta em a denectomia profilática qual incisão prefere assim das que estão aqui porque eu sei que depende muito de forma da mama se tem incisão prévia se não tem mas votem A 29 a maioria fica no sulco 37% A B essa A é a incisão de Gebrim e Sabino não é Gebrim ponto de interrogação é uma incisão muito boa que eu vi vocês propuserem eu gosto bastante Fabrício você o dono da palavra e o último a falar o que você faria como preferência eu tenho uma preferência eu tenho uma preferência grande pela periareolar mas não está compreendida periareolar única como é a periareolar seria só periareolar só periareolar mas acho que dentre essas incisões eu talvez preferiria se a mama for de pequeno volume pelo sulco pequeno a médio volume qual que você faria a B a B era de pequeno volume bom podíamos alongar mas temos que ir para o almoço muito obrigado bom almoço